Quando um casal Cada um segue seu rumo Buscando nova união Os filhos são divididos O olhar fica sem marido Procurando outro machão O homem fica desesperado Nem sofreu e nem casado Sendo escravo da paixão O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga Tristemente no espaço Andando pelo mundo Sem querer Coração que tem um dono Não pode nunca Dois amores pertencem Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver O jogo falso da vida Só faz a gente sofrer Enquanto vaga Tristemente no espaço Andando pelo mundo Andando pelo mundo Sem querer Coração que tem um dono Não pode nunca Não pode nunca Dois amores pertencem Por isso eu digo Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver Por isso eu digo A você minha querida Se estiver arrepedida Volte comigo a viver Se estiver arrepedida 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 Se estiver arrepedida